Seja muito bem-vindo você, seja muito bem-vinda você também a esta live de hoje. Hoje aqui o tema do nosso encontro é o cultivo de orquídeas. Essa atividade de cultivar orquídeas é uma atividade cara? É uma atividade inacessível para as pessoas? Muitas pessoas têm essa crença limitante na sua mente de que não vai conseguir iniciar uma coleção de orquídeas porque ouviu dizer que as orquídeas são plantas caras, são plantas raras, são plantas difíceis de cultivar e que os materiais de cultivo também são de um valor meio que inacessível. Mas isso é uma crença e nós vamos aqui hoje desmistificar. Nós vamos mostrar alguns materiais no decorrer da aula e durante a aula eu vou explicando o que você pode fazer para baratear todo o custo para o seu cultivo de orquídeas, para não se tornar uma atividade onerosa para você e para você sentir mais prazer em cultivar as suas orquídeas de uma forma que não vai atrapalhar o seu orçamento, o orçamento da sua família. Aí você vai ver que existem possibilidades mil para você ter aquelas orquídeas que você deseja, as orquídeas dos seus sonhos. E depois, no decorrer da aula, se forem surgindo algumas dúvidas, vocês anotem aqui no chat e depois no final da aula eu volto, eu paro alguns minutos para responder algumas perguntas e assim a gente dá andamento e depois a gente encerra o nosso encontro de hoje com esse tema Orquídeas são muito caras, eu não vou conseguir cultivá-las? Para começo de conversa, para você começar com a sua primeira orquídea, não necessariamente você precisa ir lá na floricultura, ir lá no supermercado onde vende orquídeas ou ir lá num viveiro de jardinagem onde existem diversas espécies para você adquirir ou até mesmo numa exposição pela internet também você consegue adquirir plantas maravilhosas e de custo bem acessível também. Então não existe um impedimento em se tratando de preços de orquídeas para você conseguir comprar. Aí a gente vai falando aqui como que você consegue até mesmo com custo zero você começar a sua coleção de orquídeas para aí depois sim você ir expandindo essa sua primeira coleção, ir aumentando o número de exemplares e de espécies principalmente aquelas espécies mais raras que um dia você colocou na sua mente nossa, eu nunca vou conseguir cultivar essa orquídea. Vai sim, isso é possível e não vai se tornar muito caro para você. Para você conseguir a sua primeira mundinha existem diversas possibilidades. Você pode, por exemplo, entrar num grupo de pessoas que já cultivam orquídeas e que discutem todos os temas em relação às orquídeas. Você pode fazer amizade com essas pessoas. Muitas dessas pessoas têm bastante orquídeas na sua coleção tanto é que elas entraram para um grupo de especialistas em orquídeas pessoas que comungam com elas o mesmo gosto por plantas e por jardinagem e por paisagismo ali que utilizam as orquídeas. E essa atividade, primeiramente, a nível pessoal, a nível de hobby ela tende a se estender e a pessoa vai ampliando o seu número de plantas e chega um momento em que ela precisa tirar mudas das suas plantas e dependendo do espaço que essas pessoas têm muitas vezes elas comercializam essas plantas excedentes ou elas fazem trocas com outras pessoas para adquirir novos exemplares de orquídeas da mesma forma que aconteceu comigo lá atrás, no começo quando eu dei início na minha coleção de orquídeas primeiro eu ganhei uma orquídea da minha mãe depois eu ganhei uma orquídea da minha sogra Bete e aí eu fui ampliando a minha coleção as minhas orquídeas começaram a crescer e eu fui trocando com outras pessoas então você consegue também, às vezes, até mesmo ser presenteado com uma orquídea, a sua primeira orquídea pode ser um presente de aniversário pode ser um presente que celebra uma outra ocasião importante na sua vida fica assim a dica para você então dê dicas aí para as pessoas que convivem com você sejam seus familiares, seus amigos para que em alguma ocasião especial quando alguém for te apresentar que você tenha assim o desejo de ganhar uma orquídea assim você consegue começar com a sua primeira, segunda, terceira orquídea com custo zero realmente e essas pessoas que já cultivam orquídeas existe para elas a possibilidade de multiplicar de uma forma mais rápida as suas orquídeas e existem diversas formas para nós multiplicarmos as nossas orquídeas seja através da polinização para retirar a semente das flores das orquídeas e depois fazer a germinação dessas sementinhas e obter diversas mudinhas para não dizer centenas e até mesmo milhares de mudinhas e nessas ocasiões você consegue também adquirir mudinhas bebezinhas ainda com um ano, dois anos já de cultivo quando elas já saíram do laboratório então você consegue adquirir mudinhas pequenas acima de 5 centímetros mais ou menos e é possível também você adquirir mudinhas dentro do frasco ainda aquele frasco de cultura que sai do laboratório ou do laboratório caseiro ou do laboratório comercial então você adquire várias mudinhas com preços bem acessíveis realmente e ali a partir dessas mudinhas bebezinhas você consegue já ir ampliando a sua coleção você vai dando um start ali no número de plantas que você tem e aí você diversifica os gêneros diversifica espécies diversifica cores das suas orquídeas e perfumes e aí você não para mais mas aí você vai me perguntar mas Rose e os materiais de cultivo como que eu vou fazer eu não tenho condições financeiras de ficar investindo muito tanto em vasos tanto em substratos tanto em tudo o que precisa para o cultivo de orquídeas seja para proteger as suas orquídeas de possíveis pragas que possam atacá-las de possíveis doenças que podem ocorrer vez ou outra porque no universo a gente sabe que existem alguns elementos que trazem alguns problemas de saúde também tanto para as plantas quanto para os animais quanto para os seres humanos e isso independente de quem está cultivando em qualquer lugar isso é possível de acontecer os micro-organismos por exemplo os fungos as bactérias lembrando bem as bactérias do mal os fungos do mal eles estão em qualquer canto do universo se você decidiu colocar a sua coleção de orquídeas no seu quintal num espaço mais amplo mais arejado se você cultiva suas orquídeas dentro de casa ou num apartamento a incidência de fungos e bactérias pode ser a mesma pode ser que é claro num ambiente mais externo as plantas fiquem mais suscetíveis à visita de alguns insetos como coxunilhas alguns fungos alguns pulgões e dentro de casa um pouco menos mas também é possível de ocorrer porque o vento traz esses seres para as plantas e a partir daí você vai pensar como que eu vou cuidar dessas plantas se eu não tenho condição financeira de ficar investindo em tudo isso mas aí existem formas de a gente cultivar e desenvolver a nossa coleção que você vai prevenir que ocorra algum algum inconveniente com as suas orquídeas e a gente ensina eu ensino aqui nas nossas aulas nos nossos podcasts nas nossas mídias e também lá dentro do meu curso a gente vai a fundo nesses detalhes como que você pode começar o seu cultivo de orquídeas como que você vai desenvolvendo através de materiais de custo mínimo para você que não vai interferir no seu orçamento então é possível você já começar e cultivar as suas orquídeas e ir ampliando tranquilamente e depois que você tiver um certo número de orquídeas e você quiser expandir a sua coleção você entra em associações de orquidófilos ou grupos assim que veio também da internet que é muito possível você conseguir ir multiplicando as diversidades de orquídeas ali no seu orquidário ou na sua casa mesmo onde você estiver cultivando as suas plantas existem na natureza materiais que a gente pode coletar de forma gratuita para a gente cultivar as nossas orquídeas não necessariamente tem a necessidade tem a precisão de você ir lá numa floricultura ir lá numa loja de jardinagem e comprar todos aqueles materiais que tem lá é possível você fazer algumas reciclagens escolher vasos escolher substratos que vieram da natureza e assim você elimina esses custos e aí você vai ver que não é impossível você começar ou desenvolver ali a sua coleção que você talvez já tenha de uma forma bem simples que não vai deixar o seu orçamento muito apertado no final do mês na natureza existem madeiras assim que a gente consegue fazer coletas delas são troncos de árvores secas árvores que já caíram seja na natureza ou até mesmo você consegue às vezes fazer pedido de pessoas que já cultivam orquídeas então ela se torna com preços assim muito acessíveis se você mora num local que tem um quintal que tenha árvores você pode aproveitar a poda dessas árvores dessas plantas e deixar secar esses pequenos tronquinhos alguns pedaços de cascas dessas árvores se elas forem mais robustas galhos também mais estreitos mais compridos para você plantar as suas orquídeas assim você deixa de ir lá na loja comprar um vaso não importa o material que você encontre lá para comprar para você plantar da sua orquídea você pode substituir perfeitamente por esses toquinhos porque como nós já sabemos eu já expliquei em outras ocasiões para vocês nas nossas aulas nos nossos podcasts também ali no feed do instagram também a gente deixa sempre algumas dicas para vocês as orquídeas elas vieram da natureza e assim no nosso cultivo doméstico nós podemos simular o jeito que elas viviam lá como elas viviam agarradas nas árvores para elas vegetarem aqui junto da gente no nosso orquidário ou ali no nosso quintal no nosso jardim se nós decidirmos cultivar as nossas orquídeas em vaso então nós podemos simular aquele habitat natural das orquídeas lá nas selvas lá nas florestas e com custo zero você tem lá uma árvore no seu quintal se você mora em um espaço mais amplo você pode pendurar as suas orquídeas nos galhos daquela árvore você não tem necessidade de comprar nenhum tipo de vaso e para você prender essas orquídeas lá no galho da árvore é muito fácil também você vai pegar pedaços de barbante que sejam de fibras naturais eu tenho aqui também modelos de fibras naturais que são fibras de algodão de preferência sempre usar pedaços de fibras naturais ou algodão ou corda sisal vime porque com o passar do tempo depois que você prendeu essas orquídeas lá na árvore esse material aqui não precisa ser retirado da planta porque com o passar do tempo ele vai se degradando naturalmente e sem ferir ali as raízes da planta se você não tem condições de comprar um rolinho de barbante que seja você pode utilizar alguns materiais caseiros que às vezes você descarta ou você manda embora porque já não usa mais como por exemplo tecidos camisetas assim que você não usa mais que já descartou roupinha das crianças que seja de algodão você consegue tirar pequenas tiras assim bem fininhas e você prende as suas raízes suas orquídeas lá nas árvores também com custo zero e isso é muito fácil porque com o passar do tempo como eu já falei da fibra de algodão que ela vai se decompondo ela vai se degradando naturalmente a fibra lá por exemplo de uma tirinha de uma camisetinha das crianças que você amarrou a sua orquídea lá na árvore também ela vai se decompondo ela vai se degradando e você não vai gastar nada na hora que chegar o momento dessas fibras já estarem em decomposição as raízes da sua orquídea já abraçaram ali o galho da árvore e não tem necessidade mais de você prender então essa é uma dica de como você pode usar as árvores a seu favor para diminuir toda a sua despesa com o cultivo das suas orquídeas existem também na natureza outros materiais por exemplo eu tenho aqui alguns nozinhos de pinos esses nozinhos aqui são pedaços de árvores de pinheiro que já envelheceram e caíram e a gente encontra às vezes na natureza também alguma propriedade e existem também para a gente comprar com preços bem reduzidos também então esse nó de pinos aqui ele é uma é uma matéria assim orgânica resinosa e ela demora muitos e muitos anos para se decompor a não ser claro que as pessoas eu já até conheço pessoas que pegam isso daqui para fazer churrasco para acender a churrasqueira para mim isso daí é um sacrilégio é um desperdício porque isso aqui é uma matéria que você pode usar para cultivar micro orquídeas mini orquídeas e são vasos você vai transformar isso aqui em vasos para as suas orquídeas para muitos para dezenas de anos isso aqui não vai acabar nunca eu acho que eu vou chegar lá nos 100 anos e esse vaso aqui que eu posso transformá-lo de uma forma assim muito artesanal para plantar as minhas orquídeas e isso daqui vai deixar o meu arranjo depois que as raízes grudarem tudo em volta dele belíssimo maravilhoso e as orquídeas gostam muito porque elas vão se sentir como se elas estivessem grudadas penduradas lá no galho de árvore realmente aí você pode levar esse material para ornamentar o seu quintal o seu jardim e no período em que a sua orquídea estiver florida você consegue levar para dentro de casa também para alegrar ali o seu ambiente nesse caso se você por exemplo tiver seus dotes aí seus dons de artesão ou de artesã e gosta de trabalhar com madeira isso aqui é uma excelente opção para você fazer vasos este aqui ele está em natura ainda ele veio assim da natureza eu tenho vários aqui e eu não mexo neles ainda então conforme eu vou precisando de vasos assim que simulem um galho de árvore lá eu pego os meus nozinhos de pinos preparo ele faço alguns furos para que ele fique pendurado e aí eu planto a minha orquídea aqui eu posso fazer uma cavidade ou até mesmo eu posso plantar plantar a orquídea pelo lado de fora deste material aqui aí a sua orquídea vai enraizar tudo em volta vai ficar belíssimo pode ser micro orquídeas pode ser mini orquídeas e pode ser até orquídeas maiores também as orquídeas maiores elas em pouco tempo elas vão abraçar todinho esse nó de pinos deixar as suas raízes pendentes como se elas estivessem realmente lá no habitat delas e o arranjo fica espetacular fica maravilhoso depois com as suas flores você pode utilizar esse material de diversas formas na horizontal de cabeça para cima de cabeça para baixo aí vai dos seus talentos aí para criar aqui um efeito visual belíssimo e também você consegue encontrar cascas de árvores que já foram podadas e reciclar e reutilizar para plantar as suas orquídeas também com custo zero isso daí não vai prejudicar o seu orçamento no final do mês esta casca que no caso ela é uma casca de peroba ela foi tirada de árvores aqui na minha propriedade mas que já caíram e que estavam deitadas no chão já há muitos anos lembrando que as árvores de peroba são árvores de lei e elas são protegidas por lei também nós não podemos ir lá na floresta derrubar uma árvore verde para a gente utilizar esses pedaços de cascas aqui mas também os colecionadores de orquídeas os comerciantes de orquídeas eles fornecem também cascas de perobas assim para quem deseja cultivar orquídeas simulando o habitat delas natural por preços muito acessíveis e é muito fácil da gente encontrar também entre os cultivadores de orquídeas porque eles já sabem que as orquídeas gostam desse tipo de material desse tipo de vaso que a partir do momento que você utiliza isso aqui para plantar uma orquídea ele passa a se chamar um vaso e os arranjos ficam belíssimos eu tenho outro modelo também de nó de pinos esse daqui também ele veio assim da natureza ele já tem uma parte aqui cavada olha só vou pôr aqui mais perto aqui dentro nessa cavidade eu posso plantar a orquídea tanto faz de cabeça para baixo de cabeça para cima não importa vai do gosto da pessoa na horizontal também olha eu posso plantar a orquídea aqui no caso a gente vai usar as técnicas adequadas para fazer esse plantio e depois você vai manter a sua orquídea suspensa pendurada vai ocupar pouco espaço você não se preocupa em ter uma área muito ampla para cultivar a sua orquídea você nem precisa gastar com materiais para você fazer ali uma casinha com as orquídeas digamos assim um orquidário se você tiver pouco espaço isso aqui mantendo assim pendurado em uma parede no muro num canto assim onde ela fica de forma aérea para as suas orquídeas isso é excelente para elas e se você não tem ainda possibilidades de encontrar esses nós de pinos assim que a gente encontra na natureza também de árvores que já entraram em degradação há muitos anos e que também muitos cultivadores têm para oferecer você pode substituir isso daqui por galhos de árvores que já passaram por podas normalmente muitas pessoas podam as suas árvores todos os anos para que elas se desenvolvam muito bem para que elas frutifiquem novamente para que elas floresçam mais que não fiquem assim árvores muito grandes então esses tronquinhos de galhos de árvores podados a gente pode deixá-los secando bem e utilizar para o plantio de orquídeas que vai substituir os vasos que você vai deixar de comprar nas lojas deixar de gastar dinheiro com isso para você cultivar as suas orquídeas sem custos outras coisas também que nós podemos utilizar e que não saem muito caro não vai prejudicar os nossos orçamentos são alguns vasos feitos com materiais naturais também por exemplo estes vasos aqui eles são feitos com argila com cerâmica e a cerâmica também vem da natureza então o custo não vai ser assim tão exorbitante não vai ser tão grande para a gente cultivar as nossas orquídeas a gente consegue encontrar vasinhos assim com preços bem acessíveis depois que a sua orquídea soltar as suas primeiras mudas você consegue até mesmo vender essas orquídeas e com o dinheiro que você arrecadar dessa primeira venda sua das suas primeiras vendas ou até mais que isso você consegue comprar os materiais para as suas orquídeas então isso deixa de ser uma preocupação que te impeça de ter a sua bela coleção de orquídeas outros tipos de materiais também que a gente pode utilizar que vieram todos da natureza são vazinhos assim feitos na madeira os artesãos podem fazer isso daqui também com preços bem acessíveis são madeiras duras que vão perdurar por vários anos se bobear eles passam aqui até uma década ou mais com a sua mini orquídea plantada aqui dentro sem necessidade de você replantar ela vai formando tolceiras aqui você pode ir retirando mudas delas trocando com outras pessoas ou até mesmo vendendo para outras pessoas e com esse dinheiro você vai comprando outras coisinhas mais assim para você cuidar das suas orquídeas conforme você vai melhorando ali o seu cultivo e aumentando as suas plantas então existem diversos modelos que os artesãos que os cultivadores de orquídeas gostam de desenvolver ali e com isso eles vão ocupando o seu tempo seja de lazer seja nos finais de semana seja uma folga ou outra que às vezes a pessoa tem seja por um feriado ou nas férias e isso a pessoa vai se ocupando em fazer com as suas próprias mãos ou se ela não tiver condições de fazer com as suas próprias mãos pode encomendar para algum outro cultivador que já tenha mais habilidade para fazer e assim ela vai estreitando os laços vai fazendo amizades ou até mesmo unindo mais a sua família pedindo para a sua família ajudar na confecção desses vasos com madeiras principalmente recicladas essas madeiras aqui olha são madeiras duras resistentes e elas duram décadas como eu já disse e são todas madeiras de demolição para fazer esses vasos aqui e os modelos você encontra de todos os jeitos você pode criar os seus próprios vasos em diversos formatos em diversos tamanhos e assim você vai ocupar o seu tempo vai ter ali o seu momento de lazer com as suas orquídeas o seu momento de terapia o seu momento de relaxamento porque para quem gosta de fazer esses objetos assim artesanais para depois plantar as suas orquídeas como esta daqui está aqui de forma suspensa olha só deixa eu puxar aqui esta orquídea aqui ela está plantada em um cachepô de madeira e esta madeira ela é madeira de demolição também ela teve um custo baixíssimo quase que zero mesmo aqui na no sítio igual eu moro aqui no sítio existem algumas construções já antigas que as pessoas desmancham e mesmo nas cidades do interior também muitas pessoas vão reformulando as suas casas reformando alguns barracões e aquelas madeiras todas recicladas servem para fazer tanto móveis quanto também os nossos artesanatos para a gente plantar as nossas orquídeas com custo baixíssimo e isso não vai ser para você ter os seus primeiros vasos para você ter as suas primeiras orquídeas na sua coleção então lembrando que se você mora em algum lugar que você não tem acesso a esses materiais é fácil também a gente encomendar entre as pessoas que já cultivam orquídeas que eles conhecem todos os caminhos do bem para procurar esses materiais e tornar tudo o cultivo das orquídeas com preços bem acessíveis realmente e outras coisas também que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos para diminuir todo o custo do cultivo de orquídeas são as hastes que nós utilizamos para pendurar os nossos vasos por exemplo estas hastes aqui são de aço galvanizado e você pode confeccionar as suas hastes para pendurar os seus vasos como este cachepô aqui que ele está pendurado pela sua haste olha aqui aí eu mantenho essa planta pendurada ela ocupa um espaço aéreo o arranjo fica belíssimo as raízes das orquídeas ficam todas suspensas e ela se sente como se ela estivesse vivendo lá na floresta e o custo para você fazer estas hastes você mesmo é bem reduzido então isso também não se torna um problema e se você não tiver condições por exemplo de comprar um metro dois metros três metros de arame para fazer a sua haste você pode pendurar com outros materiais também com fibras de algodão tudo reciclado igual eu falei cordinhas dá para fazer artesanatos também em macramê que ficam belíssimos para nós utilizarmos para pendurar os nossos vasos de orquídeas muitas pessoas gostam dessas atividades de artesanatos e aí a imaginação flui existem milhões de possibilidades para você fazer os seus materiais do seu próprio cultivo de orquídeas e outras coisas mais também que a gente utiliza no cultivo de orquídea que muitas pessoas acham que é tudo caro para ela comprar e que ela não vai ter condição que ela não vai dar conta que o seu orçamento vai ficar no vermelho no final do mês são os tutores que às vezes a gente utiliza para manter as nossas orquídeas por exemplo igual esta aqui que é uma orquídea que ela foi plantada não faz muito não faz muito tempo e ela soltou esta haste aqui e ela estava um pouco pensa então a gente usa alguns palitos para a gente manter ela assim na posição vertical e as florzinhas ficarem assim olhando para a gente deixa eu posicionar aqui olha assim olhando para a gente e a gente apreciando a beleza dessas orquídeas então a gente também consegue fazer os nossos tutores os nossos palitos para a gente manter essas orquídeas em pose assim para a exposição realmente para os nossos amigos apreciarem para a nossa família e outras pessoas também você consegue por exemplo fazer palitos de bambu para quem mora em regiões assim que tenha moitas de bambu a gente consegue coletar pequenos pedaços e fazer diversas estaquinhas ou até mesmo você pode substituir isso aqui por galinhos de árvores de poda em muitos lugares nas praças são feitas aquelas podas radicais às vezes e sobra muito galho então antes de picotar todos aqueles galhos você consegue adquirir galinhos que substituam esses palitos para você fazer os tutores para as suas orquídeas ficarem assim na posição de apreciação das pessoas dos seus amigos dos seus familiares e outras pessoas mais que convivem com você então você consegue esses materiais assim para o cultivo diário com as suas orquídeas de uma forma bem baratinha realmente principalmente se você gostar de fazer de manipular esses objetos para deixar essas orquídeas cada dia mais belas outras coisas também que a gente pode utilizar e reciclar para tornar o nosso custo de cultivo quase que zero são os araminhos encapados que a gente normalmente usa para amarrar esses tutores nas orquídeas ou às vezes para prender as etiquetas tanto nos vasos quanto na própria planta se você não tiver condições de comprar esses araminhos encapados é muito fácil de resolver esse problema também você não vai dar essa desculpa ai eu não tenho dinheiro para comprar aqueles araminhos encapados de plástico para amarrar as minhas orquídeas para deixar elas assim com um visual bem bonito que eu posso olhar para elas e ver a carinha delas assim tão belas porque você pode reciclar araminhos assim encapados igual eu fiz eu faço ainda muitas e muitas vezes daqueles pacotinhos de biscoito que você compra lá na panificadora ou no mercado e vem assim amarradinho aqueles pacotinhos de bolachinha de biscoitinho ou de alguma coisinha assim que as crianças gostam então vem amarrado você chega em casa depois que terminou lá o alimento você tira esses araminhos guarda depois você utiliza nas suas orquídeas com custo zero isso também não é desculpa para você não ter as suas orquídeas um outro material que a gente utiliza sempre no cultivo delas são as etiquetas que eu sempre aconselho você ter para você marcar o nome da sua orquídea marcar a cor da sua orquídea de onde ela veio e principalmente qual é o mês de floração da sua orquídea isso vai fazer diferença no seu cultivo lá na frente aí passou lá cinco anos a sua orquídea não deu flor você não vai ter a desculpa de chegar para mim Rose a minha orquídea não dá flor faz tanto tempo eu não lembro o mês que ela floresceu aqui está a solução para o seu problema essas etiquetinhas de PVC ajudam muito a gente a resolver esse problema também a gente vai anotar nas etiquetas o nome da orquídea se possível a espécie ou o gênero tudo que for facilitar a sua vida de cultivo lá dentro do seu orquidário principalmente o mês em que ela floresceu se ela floresceu uma vez no ano ou duas vezes se é no verão se é no inverno se é na primavera se é no outono porque passou um ano dois anos se a sua orquídea não floresceu você vai se lembrar por exemplo ela floresceu no mês de dezembro aí você vai aprender no decorrer de todos os conhecimentos que você vai obtendo ali para o cultivo das suas orquídeas você vai entender que alguns meses antes a gente começa a aplicar por exemplo certos adubos assim mais específicos para que a planta fique mais estimulada a trazer belíssimas flores para você então nesses casos as etiquetas resolvem esses problemas para a gente agora você me pergunta você vai me falar eu não tenho dinheiro para comprar essas etiquetas eu já pesquisei elas são caras não são tão caras assim mas é possível também você confeccionar as suas próprias etiquetas com custo zero vou dar só um exemplo quando eu comecei o meu cultivo de orquídeas deixa eu ver onde que eu pus está aqui só um minutinho quando eu comecei o meu cultivo de orquídeas eu fazia as minhas próprias etiquetas eu deixava as minhas etiquetas com custo zero também por exemplo olha só essa etiqueta aqui ela é de PVC de cano esses canos depois que as pessoas fazem reforma na casa e troca lá o encanamento é possível a gente pegar recortar ou com uma tesoura mais forte ou com uma serrinha e confeccionar as nossas próprias etiquetas se você tiver talento de artesão ou de artesã também é claro que a sua etiqueta vai ficar bem mais bonita que a minha mas esse material para você escrever nele com grafite ele é excelente eu digo até que é muito melhor do que aquelas etiquetas que a gente compra lá nas lojas no caso você vai pegar uma ponta de uma faquinha cadê minha faquinha uma ponta de uma faquinha lá já mais velha que você tem lá na sua cozinha você vai aquecer você vai fazer o furinho nessa etiquetinha que você confeccionou pegar aquele fitilho que você tirou lá do pacote de biscoito e você vai prender lá no vaso da sua orquídea ou no galho ali da sua orquídea com todos os dados dela pronto você não tem mais desculpa para não etiquetar a sua orquídea porque isso é muito fácil esta fazinha aqui que eu utilizo também no meu cultivo olha ela já está até meio quebradinha assim porque eu já utilizei essa fazinha aqui muitos e muitos e muitos anos era uma pá que eu usava para pegar ração para os meus cachorros esse material aqui também ele é muito durável ele é muito resistente é PVC também então é uma coisa que você pode reciclar aí se você tiver no seu quintal essa daqui também olha olha ela era uma pazinha de pegar ração de cachorro então eu reutilizei eu reutilizei e eu reutilizo aqui todos os dias para pegar substrato para misturar o substrato às vezes você não quer ali sujar sujar as suas unhas aí você mexe todo o substrato dentro dessas bandejas e o recipiente também você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa que já não tem assim tanta utilidade que não tem problema de você pôr substrato dentro que vai sujar um pouquinho não tem problema a gente tem essas bandejas você pode pegar uma bacia velha muitas pessoas que já criaram seus filhos que já dispensaram a banheirinha ali das crianças tomar banho você pode pegar aquelas banheiras também e utilizar como recipiente para você misturar ali os seus substratos olha só coisas que você vai reciclando que vai tornando também ali o seu cultivo com custo zero muito rebaixado você pode também para você medir o seu adubo pegar uma colher velha que você já não usa mais ali na sua casa e não importa se ela é de metal assim inox ou se é de plástico tem uma colherzinha que eu tenho deve estar guardada em alguma caixa aqui que eu utilizava que eu utilizo ainda para adubar as minhas plantas que eu guardei e eu guardei várias desde que minhas crianças eram pequenas ainda levava eles para tomar sorvete eu sempre pegava aquelas colherzinhas às vezes eles ficavam assim olhando assim e pegando as colherzinhas e guardando pegava aquelas colherzinhas coloridas roxas verdes amarelas brancas e guardava assim na bolsa e trazia e colocava tudo aqui no meu ateliê para eu ir utilizando essas colherzinhas para pegar o adubo e colocar nas minhas plantinhas pronto com custo zero a garotada tomou seu sorvete eu guardei a colherzinha para utilizar aqui no meu cultivo das orquídeas então isso também não é desculpa para a gente colecionar as nossas orquídeas em modelos de etiquetas você pode variar fazer do jeito que você gosta coloridos também existem diversos potes por exemplo esses potes aqui de suplementos alimentares suplementos de vitaminas quando termina ali o tanto esse tipo de suplementos quanto outros que as vezes as pessoas usam as famílias usam e depois recicla tudo manda embora as vezes tem gente que até joga folha e coloca no lixo isso aqui também esse material também serve para você fazer as suas etiquetinhas não é desculpa para você não não ter as suas orquídeas o que mais? deixa eu ver o que tem mais aqui que é tudo reciclado realmente é claro se você puder comprar objetos assim mais bonitos para te tornar ali os seus momentos com as suas orquídeas mais elegantes digamos assim tudo bem vai de cada um mas como o tema desta aula de hoje é falando sobre como que eu vou cultivar orquídeas elas são muito caras eu vim aqui exatamente para desmistificar essa mentalidade que muitas pessoas tem para cultivar orquídea não é uma atividade muito cara olha aqui eu reciclo os potes de maionese aqui dentro tem adubo orgânico aqui dentro tem canela em pó que eu utilizo também nas minhas orquídeas de vez em quando e assim você vai barateando cada vez mais nesse caso aqui se você quiser adquirir vasos prontos que já existem no mercado tudo bem o gosto é seu o salário que você tem é seu aí você vai decidir mas se você não pode comprar olha aqui um outro objeto que a gente pode reciclar uma garrafa de água sanitária a gente recicla não importa a cor as orquídeas vão muito bem aqui esse vaso aqui que eu utilizei ele já foi até reutilizado a orquídea cresceu eu replantei e agora ele serve para outro tipo de planta então com custo zero não é problema mais existem outros modelos de vasos olha aqui que ficou ali atrás olha vasos também de madeiras mais mais assim de durabilidade menor por exemplo essa daqui é pinos ela não vai durar tanto igual um um vaso feito com aquela madeira de peroba ou de cedro ou de pé que seja mas também ela é muito útil e para o começo para quem está começando e não quer gastar nada essa aqui também é uma ótima opção e tudo de reciclagem também e essas argolinhas aqui que a gente utiliza para colocar aqui para enfeitar ou ornamentar esses vasinhos elas são de plásticos reciclados também sabe aquelas cadeiras da vovó que já acabaram as cordinhas ali já arrebentaram e tal então dá para aproveitar tudo aquilo ali às vezes em lojinhas assim de móveis usados a gente consegue também encontrar esses materiais aqui muito baratinho quase que de graça realmente então tudo a gente utiliza de forma quase que gratuita essas garrafinhas aqui de refrigerante não importa a marca não importa a cor você pode utilizar também e eu utilizo aqui no meu ateliê sempre para guardar os meus escoteiros da floresta que faz parte da minha metodologia de cultivo que eu ensino tudo passo a passo do B a B do zero lá dentro do meu curso Orquídeas na Lupa que é uma metodologia que eu desenvolvi aqui no meu orquidário depois de longos anos de estudo e prática lá junto com as minhas orquídeas e que hoje elas fazem parte do meu mundo junto com as orquídeas e eu ensino para as outras pessoas também a cultivar as suas orquídeas de uma forma orgânica natural livre de defensivos químicos e tóxicos que prejudiquem lá a sua saúde a saúde das suas orquídeas ou a saúde de qualquer ser vivo que circula ali o mundo ali em volta das suas próprias orquídeas seja seus familiares seja seus animais de estimação seja enfim visitas qualquer ser vivo que entre no seu orquidário e que visite as suas orquídeas então essa metodologia que eu desenvolvi ela é muito útil para proteger e para fortalecer as minhas orquídeas e essas garrafinhas são todas recicladas de custo zero se você não toma refrigerante eu também quase não tomo refrigerante você consegue pode pedir para algum parente para algum amigo para algum vizinho que usa guarda esses recipientes para você também que você vai cultivar as suas orquídeas custo zero olha aqui um exemplo de orquídea também plantada nessas garrafas são as catacétons que nesse momento ela está em fase de dormência ela está começando a acordar e olha só este pseudo vaso que agora se transformou em vaso para minha orquídea também é um material reciclado ninguém tem desculpa para não vou começar a cultivar orquídea não porque é tudo muito caro nada disso tudo reciclado olha só e o substrato que vai dentro dessa garrafa aqui para a gente uma garrafa que não é mais garrafa agora ela é um vaso para a gente cultivar a orquídea a gente consegue na natureza também de forma bem gratuita realmente olha só onde está saindo um bebê aqui da nossa cataceta está saindo um amudinho aqui coisa mais linda opa aqui dentro da câmera gente se vocês tiverem alguma dúvida mesmo que vocês não estiverem assistindo a esta aula agora anota aqui nos comentários que depois a gente volta tira as dúvidas de vocês e vocês podem me perguntar Rose eu posso utilizar esse tipo de material para cultivar as minhas orquídeas aí eu vou avaliar e vou te dizer pode ou não pode então você pode deixar quaisquer dúvidas aqui nos comentários se você depois chegar e ver essa live aqui que vai ficar gravada você também pode deixar os seus comentários ali embaixo eu vou te ajudar a cultivar as suas orquídeas de uma forma bem simples bem tranquila você vai conseguir os seus materiais de cultivo com custo assim muito reduzido e as suas primeiras orquídeas também eu vou te orientando como você pode consegui-las também com custos bem reduzidos formar a sua coleção e depois daí você vai desenvolvendo ela vai ampliando ela da melhor forma possível depois de você aprender aqui tanto aqui nas nossas lives quanto no nosso canal do youtube que temos vários conteúdos lá e por falar visite lá os nossos podcasts deixe seus likes compartilhe com seus amigos também que gostam de cultivar orquídeas e que gostam de fazer as coisas para as orquídeas isso vai ser bom para você e para eles também e assim eu gostaria de dizer para vocês que lá no nosso canal temos mais conteúdos mais aprofundados com outras aulas também de diversos temas todos relacionados às orquídeas temas assim que às vezes você que ainda vai começar seu cultivo às vezes tem dúvida então você entra lá você vai aprendendo tudo assim de forma gratuita realmente e para quem já tem uma jornada ali no cultivo de orquídeas já mais já mais tempo que já caminhou bastante que já tem várias orquídeas também os conteúdos são úteis porque conforme vocês vão deixando as dúvidas a gente vai aprofundando os temas e também principalmente lá dentro do meu curso nós sempre temos todas as aulas esmiuçadas no passo a passo a gente pega você pela mão para te ensinar como cultivar as suas orquídeas do absoluto zero e como você vai cultivar as suas orquídeas de forma 100% natural sem medo sem medo de se prejudicar com os produtos que você utiliza nas suas orquídeas sem medo de prejudicar as suas plantas também como eu já disse antes e aí o seu cultivo de orquídeas se torna mais prazeroso você cultiva as suas orquídeas de uma forma tranquila e assim você vai aproveitar todo o seu tempo que você dispõe pra lidar ali pra estar com a sua orquídea você vai se sentir uma pessoa assim mais fortalecida mais descontraída e assim as suas orquídeas vão trazer aquilo que você busca nelas que é a tranquilidade a paz a alegria isso você pode transbordar e compartilhar com outras pessoas também e no nosso próximo encontro nós vamos tratar de um outro tema que vai ser muito importante também sobre as orquídeas e eu aconselho a você não perder então na nossa próxima quinta-feira a gente vai ter outra live neste mesmo horário sempre às 20 horas e eu aguardo você e compartilhe esse vídeo depois que você assistiu seja aqui agora ou então lá no YouTube compartilhe com outras pessoas e eu aguardo vocês até lá muito obrigada gente pela sua presença tchau tchau